Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles novos e usados é na Forasteiro Games. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu trago aqui coisas grátis. Sempre quando eu treino eu trago pra vocês. Então deixa eu começar, clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda muito o canal. Se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo. E é o seguinte galera, quem tem PSN Plus no PS4 vai estar recebendo temas grátis do Final Fantasy VII Remake. Exatamente. Então, e o tema é da hora cara. Inclusive até tem uma musiquinha de fundo, é dinâmica e tal. Vou até mostrar aí pra vocês. Aqui fala que se você tiver assinatura PSN Plus, vocês vão conseguir esses dois temas aí. Tem esse e tem esse também. São esses dois temas aí, tá certo? Os temas estarão disponíveis no dia do lançamento do jogo. Mas pra baixar será necessário fazer apenas o download da demo antes do dia 11 de maio. Entendeu? Então, fica alerta pra vocês cara. Dois temas dinâmicos, pra vocês mudarem aí a aparência do console. É, apresentão e tudo mais, tá certo? E também seguindo com coisa grátis, pra alegria de todos eu também fiquei bem feliz. Porque antes do lançamento vamos ter um testezinho aí pra todos. Que é uma demo do Resident Evil 3 cara. Exatamente, essa demo vai estar disponível segundo eles no dia 20 de março. É, demo do Resident Evil 3. Meu amigo, é... Ah, e outra coisa. Falta seis dias pra demo. O jogo lança no dia 3. E eu tô muito ansioso. Eu já comprei o jogo, tá? Inclusive vão mandar dois, três dias antes do lançamento pra me baixar. Mas vai liberar só no dia. E eu tô muito ansioso pra esse jogo cara. Eu sou muito fã de Resident Evil. Resident Evil 3 e meio que fizeram o jogo. Meu amigo, vai ser muito da hora. Então a demo, a gente não tem informação de quanto tempo vai ser. O Resident Evil 2 foi um tempo razoável pra jogar. Vocês lembram? Espero que o Resident Evil 3, meio que também tenha uma demo igual foi o do 2. Pra gente aproveitar, ver como é que tá o jogo e tal. Isso é até um up pra galera que quer comprar. Testar e ver como está mais ou menos a jogabilidade. Um pouco assim da pegada do game. E tipo assim, pra dar aquela hype a mais pra poder comprar o jogo, né? E lembrando, quem quiser comprar o jogo, fizer pré-venda. Já está disponível no site parceiro aqui do canal há mais de 4 anos. Super confiável. A SN Games tá com preço fantástico. Se tá aqui na descrição ainda tem meu cupom de desconto pra ficar ainda mais barato ainda. Então aproveita, tá aqui embaixo na descrição, tá certo? E o vídeo foi esse então galera. Muito obrigado por me assistir. Me segue no Twitter, no Instagram. E até. Valeu. Fui.